Hoje temos uma atividade de surpresa! Para podermos estar aqui por causa da habitabilidade Estás a ver porque é que eu estava a dizer que Oh Bruno isto podia não ser fixe! Oh Bruno isto podia não ser fixe! Oh tu vai? Eu sou! Então pá, me daste o volante para o outro lado? Foi, foi! Sede, sede! Vamos tornar contigo! Jogais! Faz o peso da consciência, não é? Tu não estás bem a ver, sabes o que aconteceu? Isto estava ligado ao carro, faltava a sair e então ele ouviu-me combinar qualquer coisa! Tu que é que aconteceu aqui? Alguém queria fazer qualquer coisa aqui ao carro? Partir um vidro para tentar tirar o quê? Essa é que é a pergunta! Fácil ideia! Bom dia! Trazemos aqui comida para duas semanas! Obrigado! 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 Hoje agora vou passar a mochila também, está bem? Para sair da mesma coisa com os pés de fora Depois vou pegar aqui este apoio Pode passar por cima Obrigado! Bavaria 40 pés Muito bem! Bavaria 40 pés! Bora ver por dentro! Bora ver então o barco por dentro! Tem dois camarotes de polpa Tem um camarote de suíte de peroa Portanto é um barco elegante! 1m м 2m 2m 1m 3m 2m 3m 5m 3m A gente quer a maior 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 A gente quer a maior